Música Para celebrar os 108 anos de Mário Quintana, comemorados nesta quarta-feira, a Casa de Cultura, que leva o nome do poeta, situada no centro de Porto Alegre, preparou diversas atividades. Uma delas foi a organização de uma roda de poesias, onde crianças tiveram a oportunidade de declamar versos de poemas do escritor. Eu e o Jardim passei em seu palácio de vida. Ela era brinca, brinca, brinca. Dessa pessoa, finalmente, fez o jornalismo. Ela fazendo o exercício, ficou girando, girando. A polícia era o cavalo, gostado, tomou o cavalo. A poesia é um fator humanizante. Cada um de nós tem um poeta, precisamos despertá-lo. Então é importante a leitura de poesias, de preferência em grupos. E se a gente faz isso com as crianças, elas vão se sentir tocadas pela poesia. E quando a gente gosta de algo, nunca mais a gente abandona. Os pequenos presentes ao evento também conferiram uma apresentação teatral que percorreu os mais variados espaços da casa, contando um pouco da história do poeta gaúcho. São formas de ver o mundo diferente, como os grandes poetas faziam as poesias do jeito com que eles podiam ver o mundo. E eu entrei no ateliê e comecei a me interessar por eles, pelos artistas. A celebração terminou com uma homenagem a Mário Quintana, através de um parabéns com direito a bolo. Mário Quintana, Mário Quintana, Mário Quintana, Mário Quintana.